Kodzilla, King Kong e Shimo são algumas das Kaijus que vão virar Pokémon E no final a gente vai fazer uma super batalha de Kaijus Pokémon pra ver o grande vencedor E a primeira pessoa a escolher É claro que é o Trevor É claro que é o Trevor É claro que é o Trevor Gostou? Ó, isso que é o Trevor, né? Então tá, Trevinho Aqui as Kaijus vão decidir o nosso time Temos aqui a Mothra O que você acha que tem ali atrás? Mano, pode ser o Venomote, pode ser algum Pokémon tipo Borboleta Eu acho que eu tenho uma ideia Qualquer um tipo de Mariposa ou Borboleta, sabe? O que você acha aqui? Volcarona Nossa, é um ótimo palpite Do futuro, do passado, né? Ah, não sei, Volcarona Tá, agora, Trevinho, temos aqui o Sky King, mano Que é aquele King Kong meio do mal e tudo mais, tá ligando? E ele é inimigo do King Kong, não é? Bom, vou falar pra você que eu não vi até hoje Eu também, eu também não Você me decidiu? Eu não conheço nada de Kaiju, mano Não sei se sou especialista Eu não trevo aqui Não sei nem o nome desse bicho de gelo É o Shimo É a Shimo O Jorginho Jorginho, esse é o Jorginho? Não é não? Nossa, eu tenho uma ideia do que tem aqui, mano O que você acha que tem aqui atrás? Aquilo é... É... Alguma coisa... Como é que é? É aquele dragão gelo lá Esqueci o nome dele Jorginho? Baskalibur Baskalibur, mano Pode ser Galera, comenta aqui embaixo Qual pokémon você acha que tá atrás de cada porta, beleza? Que eu quero ver se vocês acertam E já clica aqui embaixo no botão de gostei Que se esse vídeo aqui chegar em 4 mil likes Eu vou gravar essa semana ainda Um mapa lá no Minecraft PE De caju que eu comprei, galera Eita Então, se vocês querem A gente pode até virar as próprias cajus Clica aqui embaixo no botão de gostei E comenta Faz o vídeo, beleza? Então vai, Trevinho Sem muita enrolação agora Qual você quer, menino? Eu vou no meu parça Parça aqui, ó Shimo Acho que não Você vai no Shimo, mano Eu vou, mano Se não for, é que ir lá, mano Baskalibur, mano Vai Abre, então, Trevinho E o Shimo é um Que Ren Dark, mano Parece que eu gostei mais dele, hein Não gostei Sabe o que mistura com ele, Xerato? O quê? Zekro Ah, até agora é o pokémon do trevo É o pokémon do trevo E agora, Shikim Vamos ver quem vai escolher em segundo Que vai ser Claro que é o Xeroy E eu sou o último Próximo Você é o primeiro, né, Opi? Qual você quer, Xerato? Mano, eu acho que é tipo Um rilabum Sei lá, mano Será? Pode ser Não sei, não sei Pode ser Eu vou na Eu vou na Moutra Grande Moutra Tá, então abre aí A grande Moutra É a Acertei Legal Boca rona Até parece, né Sobrou o Skarking Quem que é? E o Skarking É o grande Darmanitão 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 Ele é muito bom, véi Cara, falar pra você que eu gostei O Darmanitão normal não tem a força no de Galar Mas ele também é muito poderoso Eu não boto na forma Z, tá? É, eu posso ir quando eu quero a forma que eu quiser Não pode, ele é assim, tá ali assim Eu gosto de botar ele até na forma de Galar Se eu quiser Não, não, isso não pode Beleza, então eu vou colocar a minha do ponto Então tá, galera Bora então pegar nosso Pokémon, né E vamos pra segunda rodada, mano Partiu, partiu, partiu Bora, vambora Já chegamos aqui na segunda rodada, galera E agora, Trevão Olha o que eu faço com a sua fotinha Até dropa Ah, beleza Eu tenho certeza que eu seria o primeiro de novo Sacou fora Não seria, não seria Não tá valendo Foi eu, vai ser eu Valeu Não, valeu sim Não, vai embora Chiquinho, quem sair aqui vai ser o primeiro Mas daí o outro que sobrar é o primeiro na terceira rodada Beleza, mano? Fechou, fechou E quem vai escolher aqui é eu Bota, bota Tem a Mendoel Vai lá, vai lá, vai lá Tem a Mendoel, tem a Mendoel Tá, aqui temos o Destroya O Roberto não, mano Nossa, não conheço qual é esse aí, mano Roberto Roberto Ele tem uma cara de Roberto, mano Ah, mano, é mó um bichão gigante Parece uma carta de Yu-Gi-Ohm ali, mano Parece mesmo Parece, sei lá, um dragão de fogo Sei lá, mano Eu não imagino nenhum Pokémon que combine com isso Vocês imaginam, mano? Não, mano Mano Mano, Drudigol Mano, Drudigol não é de fogo, mano Ah, mesmo assim, sei lá Cara Não faço ideia, galera Temos aqui Godzilla, né? Que, né? Eu até acho que eu já sei qual Pokémon que tá aqui atrás É Se não for o Tittai que tá aqui atrás, mano Tittai é eu que chamo ele de Tittai Nossa, ele é de Tittai Sai, sai, sai Ele chama a Xeraca, ele para de chamar de Tittai É, o Tittai, Tittai, Tittai Arqueus É um Kraken isso aqui? Que isso, mano? Nossa, mas eu tenho certeza Ele tem um bico, mano, olha lá Mano, eu acho que esse Kraken é do desenho muito Mas muito antigo do Godzilla, mano Tem o desenho do Godzilla? Tem, mas é muito antigo Mas é muito antigo E você lembrou por que você assistia? Não, eu não assistia, mano Eu fui pesquisando Então tá, galera Como eu não sei qual Pokémon que tem aqui E não quero um polvo gigante Eu vou no querido Godzilla E é o Tittai Tittai, Tittai Cara, esse Pokémon é muito forte, tá ligado? Mas agora, vamos ver quem vai ser segundo, né? Eu Eu, ó, eu E lá Tá, e o Trevor é o último Eu não quero escolher, não, viu? Vai lá, Chiquinho Qual você quer, mano? Mano, eu quero esse polvo aqui Porque eu acho que é um Malamar Eu acho que é aquele polvinho aqui Mano, vai lá então, Chiquinho Por favor, que não seja polvinho, por favor Nossa É uma água viva É uma água viva Mano, nossa, foi muito bom O Malamar é uma lula Podia ser pior, Chiquinho, mano O Malamar é uma lula, mano O que é uma água viva, Tittai? Não é uma água viva, é ele? Será? Não, é um polvo, mano Tá doido? Sério? Sério Ele até anda na terra Tem até um episódio que é proibido de Pokémon Que ele vai na terra andar, tá ligado? Eu me confundi, então Ele tem esse chapéu aí, mano E sim, eu lembro desse episódio Eu sei que ele foi bonito, tá bom? Eu sei Melde Ele foi o primeiro atendente da Dynamax, né, mano? Que apareceu gigantesco, mano Era ele, assim, mano, muito tempo atrás Então vai lá, Chiquinho Pega o Destrói-o Mano, quem é esse aqui, mano? Igualzinho, ó Esse é o Destrói-o Esse é o Destrói-o Igualzinho, ó Mano, sabe o que parecia mais o Destrói? Aquela forma Ashen do Dragonite, tá ligado? Sabe aquela vermelha e preta? Parece 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 Ele é mais gordinho ali, né, o Destrói-o Galera, comenta aqui embaixo Qual parece mais o Destrói-o O Dragonite Ashen Que o Trevor tá colocando ali Ou O Charizard Comenta aqui embaixo, galera Não, não é só aqui, não Pera aí Olha aqui, ó, mano Igualzinho, mano Não, não Ele é rosa, Trevor Eu ainda sou mais o Charizard, tá, mano? Ah, ele é rosa, mano Acho que não Tá Então bora pra terceira rodada Não sei vocês Mas eu gostei do meu segundo Pokémon, tá? Eu não gostei, não Eu não gostei do meu Ué, mas você não é o maior fã do Charizard? Não, é você que tem a sandalinha do Charizard Não tinha? Ah, chegamos aqui na próxima rodada, galera E tem uns três bem legais pro Chiquinho aqui, hein, mano Que eu não gostei, mano? Esse aqui é mó da hora, mano Esse é o... Como que o nome dele pra mim? É Guidorah, né? Guidorah É o Dragão de Três Cabeças Nossa, mano Ele é mó maneiro, mano Ah, eu já sei É o E-Dragon, né? É o E-Dragon, né? É o E-Dragon, mano Ah, verdade Ah, bom E-Dragon pode ser Podia ser o Escovilha, né? Ah, o Escovilha tem duas cabeças, Charizard Não tem três Não é igual ter um Pokémon com três cabeças? Cara, que eu me lembre assim de cabeça Eu acho que não Tem, galera Comenta aqui embaixo Tem outro Pokémon de três cabeças Tem O Execute É o Dugtrio, o Dugtrio, mano Verdade Dugtrio Não, mas se for um dragãozão brabo desse aqui Se for um Dugtrio Diz da minha vida Pode ser, hein? Então é verdade Acho que você só tá olhando pro coisa ali, mano Também temos o nosso querido mamutão de gelo Esse é o nome dele? Não, o nome dele é... Tá aqui, ó, pera O nome dele é... Behrmult, mano Grande Behrmult Será que é o Baboreste? Bom, eu acho que é o Mamoswine que tá aqui atrás, tá ligado? Mamoswine Ah, talvez é o Coisa de Gelo E o último aqui O nome desse daqui Chama Sila, mano Sila Não sei se eu tô falando certo o nome Mas é isso Qual você quer, Siquinho? Eu quero esse é o Guideon aqui, mano Guiderar Guiderar Guideon é do Lendas da Manhã, velho Não é esse? Guideon Vai, Siquinho Abre então, mano E DREGON E DREGON E DREGON Nossa, Pokémon fortíssimo, né? Gostou? Eu queria o E DREGON no meu time, Siquinho Coitinho, não gostou? Aí ele não queria porque eu teria mais um dragão, velho Tá, TREGONHO E agora a gente vai sortear pra ver quem vai ser o segundo, beleza, mano? E... Um, só eu Mas quem o Senhor Lobinho quer? Cara, esse Pokémon aqui, mano Tem cara de veneno, ele Cara de veneno, né? Tem cara de... Ai, tem um... Galvântula E agora, galera, mano? Tem cara de cabotão Eu não faço ideia, mano Eu acho que eu vou numa mutão de gelo, mano Vamos lá, será? Vamos lá, vamos lá É, tá, cara Tá, fui no safe Fui no safe, galera, tá E qual Pokémon que o TREGONHO vai pegar nesse daqui, mano? Na moral Quê? Ah, ele tem uma casca ali, mano Ah, é por causa do... Ah, é É um Pokémon morria feito, né? É, é É um Macargo, né, mano? É É, ele tem Shamsmash, pelo menos Tem, tem Mas é porque eu acho que esse bichão ali é tipo um caramuzo Só não é de fogo, né? Pensei que era venenoso Ah, é mais um de fogo? Gostou? Tem roda de roda de roda Ele tinha que ter pego a fusão com o Hashman Nossa, pelo menos ele é melhor que o do Mammoth Wine de gelo Mano, eu prefiro o Mammoth Wine 100% Então tá mais do que um Um Macargo, sabe? Eu prefiro... Tá falando do fogo Tá falando do fogo Eu prefiro 100% O Mammothão aqui Então tá, galera Bora, pateia, pra quarta rodada E vamos ver qual Pokémon que a gente vai pegar E agora, galera Como todo mundo já foi uma vez primeiro A gente vai começar do zero de novo E quer ver que vai ser o Trevor? Charalca Certeza, certeza Não vai ser você Certeza, certeza vai ser você Aí... Charalca Charalca Charinho Gostou Tá, Chiquinho Aqui temos o Mechagodzilla Mechagodira Mechagodzilla? É, que tá vendo ele que ele é meio que um Godzilla Meio que robô, Chiquinho, mano Tô vendo, mas quem será que pode ser? Eu tenho uma teoria, mano Eu também sei A teoria? Ó, ele... O Godzilla Mechagodzilla Digamos que é uma forma futurística Do fazer O Iron Thorns Digamos que esse carinha aqui tem uma versão do futuro Que ela é bem ruim É, eu não quero o Iron Thorns Nossa, o Iron Thorns é meio memes, hein? Tá Pode ser muito um Iron Thorns Porque não vem mais nada na minha cabeça disso, galera Agora temos ele O incrível maca que é o King Kong Esse eu conheço O Kong Mano, pode ser vários pokémons macacos, tá? O Oranguru Pode ser o Monkey Pode ser o Slaking Pode ser o Infernail Eu apostaria no Slaking, mano Mano, eu não sei não, hein, Chiquinho O Oranguru Sei lá, não sei Imagina se é o King Kong E o cara me puxa um Oranguru Não, eu desisto Eu desisto Eu desisto Ele é incrível Eu desisto Eu desisto Eu desisto E agora, mano Também temos aqui Um bicho do Digimon, né? Não, mano Parece o Cinco Cabeças do Yu-Gi-Oh! Falando Ai, é o Ghidorah Mecha, galera Existe isso? Eu nem sabia Eu sei quem é Ai, não Não, você não, não É o Iron Juggilus? Não, mas eu não tenho ele Ah, eu capaia Mas acho que eu vou pegar aqui É o Juggilus? É, eu, ó Se for seguir a mesma lógica do Tyranniter aqui, tá ligado, mano? É pra ser o Iron Juggilus, né? O Iron Coisa do Futuro Joga ele pra fora, Chiquinho É o... Coisa O... Como que é o nome dele, mano? O Dragon O Dragon do Futuro Então é isso, Chiquinho Você é que escale o primeiro, amigo, mano Qual a tipagem do Iron Juggilus? Não, não voa Você vai lá, não Ele é Dark... Voador? Não lembro Dark Voador, eu acho Deixa eu confirmar pra você, Chiquinho Ele não é metal? Não, não Não, ele é Dark... Dark Voador? Dark Voador, Chiquinho Dark Voador? E aí, Chiquinho Eu quero ele Eu quero jogar com ele, mano Vamos ver, né? Vamos ver se é com ele mesmo Será que é ele? Será que é ele? É ele Ai, que bonitinho Esse Pokémon é mó forte, mano Cara, qualquer paradoxo Tirando o Iron Thorns é forte, tá ligado? Cara, se eu pegar o Iron Thorns Eu vou ficar muito triste, mano E agora, Trevi A gente vai ver quem vai ser o segundo, beleza, mano? Se for eu, Kong 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 Tá percebendo que sempre sobra pra mim, mano? Sempre quando tem uma coisa que ninguém quer Que todo mundo despreza Sobra pro mundo Kong Obrigado, mano? Gostou? Vai, vai, trevo Abre o King Kong, mano Poranguru E lá, boom, mano E lá, boom O que acabou? Que já era E quem é? Não precisa, gente Não precisa, né? Precisa, Ovinho Vou só dar uma espiadinha, pera É ele Não, não é ele Não, não, não Não é ele Não Parabéns, você ganhou o... Ele Ah, não torne Essa carne Isso Não é mal, Ovinho Ainda bem que eu não peguei essa coisa, mano Ah, eu odeio você Aquele mal bonito Mas ele é muito fraco, mano Fraco, horrível, horrível Pior paradoxo Exclui o jogo Deleca, deleca, deleca Tadinho, Ovinho Eles tem que melhorar alguma coisa, né, mano? Porque ele é muito ruim, velho Na moral, galera Tá queimando Ele é muito legal Mas, mano Não dá pra jogar com ele Ele é muito fraco Ele é bem fraco Não dá, né, amigos? Bora pra próxima rodada É óbvio que eu peguei o pior Esta Kong Tá, tô vendo agora Que tem três Kaijus Muito diferentes Isso daqui é um Godzilla de fogo? Ah, ele na forma Posso falar? Pode, mano Qual? É a forma termonuclear Hum Ô, louco, mano Ele é um abrano Ele tem tipo poder de fogo? É, é, é Literalmente Ele fica muito forte nessa forma Mano Parece Mano, olha pra ele Parece ser muito imponente Tá ligado? Mano, olha isso Quero esse, né? Tá maluco Tá, temos uma Cobra Temos uma Cobra Cobra Olha, se eu não me engano O nome dessa cobra é King Cobra Tá ligado, mano Se não me falha a memória Posso estar falando muita Mas muita besteira, galera Ó, 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 ó Ó, ó, ó Ó, a Airblock Certeza, certeza Eu não lembro de nenhum Pokémon Cobra bom E que que Mano, não faça a memória Que isso? É um Power Ranger, mano? Mano, sei lá, velho Que que isso? É um Power Ranger É um Megazord isso aí, mano Caraca Tá, né, mano? É um Godzilla isso daqui? Sei lá, eu tava louco achando que eu fiz um Megazord Ranger É, acho que já pegaram-se dentro E me chamaram de louco Me chamaram de louco, mano Tipo o crossover de Tartaruga Ninja e Naruto, mano Pera, mas tem de onde? Vai ter? Vai? Vai? Pesquisem Tartaruga Ninja e Naruto vai ter crossover Ah, não, não Aqui acabou, galera Aqui acabou Na moral Não, não, não Não consigo gostar Não consigo gostar Imagina o Naruto chegando Kagebushin no Jutsu Ele invoca o Rafael Vai ter mesmo Eu falei Ele invoca o Rafael Nossa, erica Ele botar Cheguinho É Pelo céu Tá ligado já, né? Tá Segundo Vai ser o segundo, mano Eu entraria pra disputar pra ver quem é o primeiro E o primeiro vai ser Mano, e se for uma Milótica atrás daquele coisa ali? Não, mano Mano, eu tô com medo que aqui seja um Duraldon Daí eu vou ter mais um dragão, velho Ele parece um dragão, tá ligado? Mas sei lá E aí, Tremio, qual você quer? Aqui, aqui, aqui pode ser um Groundon, talvez Nossa, mano Se for um Groundon, eu desisto Eu quero isso aqui Mano, se for um Groundon, eu desisto Quer ver que é um Groundon, quer ver que é um Groundon Quer ver que é um Groundon É um Groundon É um Groundon O mano pegou um Groundon Ele é bom, Tremio É, mas ele tem que encher um Smash também, mano Ele é dois Eu tenho três Pokémon de fogo Ah, Tremio, a vida tem dez Chequei, você tá ligado? Que eu não vou pegar essa cobra Você tá ligado? Pega aí, mano Pega aí, cara Não, mano Pega aí Aquele Pokémon inicial daquela geração lá de planta É de cobra? Os Niv? Os Niv? É, pode ser o Serpere, irmão Talvez Vai de cobra Não, eu vou nada Não vou nada É de Megazard Duraludon, quer ver que é Duraludon? Que old coisa aqui Acabou, acabou Acabou Não sentindo disso Esse aqui é branco, ele é roxo, mano Parabéns, parabéns por ganhar Ganhou, parabéns O meu time está morrindo Ganhou, beleza Valeu É o Volta Não, se eu ganhar tem que dar os parabéns pra mim Não, se eu ganhar tem que dar os parabéns pra mim Na moral, galera É o Voltas do Voltas, mano Ele era até intimidante, pelo menos, mano É pior do que eu penso Quer vir comigo? Eu quero, eu quero Não, vamos morrer aqui Tchau, vamos embora O cara pegou o Mirail, a gente pegou um third tornado E eu nem lembro o nome dos pokémon, mano Caça-pimbas Ah, mas faz sentido isso daqui, mano Porque ele é um dragão do futuro E o Mirail é um dragão do futuro, tá ligado? Onde é que o Mirail, me fala um laser que o Mirail já solta na vida Mano, mas o Mirail é um dragão do futuro Faz muito sentido, tá ligado? Tá bom, mano, tá bom Eu aceito isso, mas tá muito OP Ah, mano, mas eu juro, o Mirail é roubado É, mas dá pra derrotar ele, muito de boa É verdade, é verdade É, nossa, é verdade, vamos nos esforços Vamos nos esforços, né? Eu derrotei o trago esses dias com o Mirail, eu ganhei dele com o Mirail Com usência, né? Mas ganhei, mano Ah, mas daí só um outro monstro pra derrotar um monstro É tipo se eu tentar enfrentar um cara com um canhão com uma espada É Entendi Ah, mano, o que que fizeram com o meu Manu Kong, mano? Tá igual eu, mano, aqui agora Ele tá assim, ó Tá bom Ah, mano Mas sabe o que significa, amigos? Eu sou o primeiro nessa rodada Nossa, a chance de isso aqui ser um Tor-Terra, mano É tipo absurdo, entendeu? Serão, mano E qual versão do Godzilla é essa? Eu acho que isso aqui não é um Godzilla O nome dele é... Turtlezilla Mano, esqueci o nome dele, mano Eu esqueci Mas é tipo um cara que luta contra o Godzilla Tá, eu não quero isso Esse é o Godzilla, meu irmão Que tipo de Godzilla é esse? Esse é o Godzilla congelado, tá ligado? Porque ele saiu do gelo Gostou? Mas aí tem que existe, né? Existe o Godzilla de gelo Literalmente existe, mano Existe, mano Mas o Godzilla de gelo não é a Shimo, não? Não, pior que não, pior que não Existe literalmente um Godzilla de gelo, mano Ô, louco Eu não conheci isso Tem até um de magia pelo que eu pesquisei, Trevill Meu Deus, tem tanta kaiju que eu não faço ideia O Godzilla tem todas as versões Mas, galera, eu não quero o Godzilla porque eu já tenho Mas será que é de novo o Tirei Tirei, mano? Moço é o menor Menor Iron Tirei do mundo Moço é o family, mano Mas eu não quero você Fica aí, eu não quero Ah, mano Ah, mano Me dá fé Desânimo olhar pra ele Deixa o meu mano Ele tá triste Vai somar pra mim essa coisa aí, mano Quer ver, mano? Ah, mano Mano, olha a barriguinha dele Deixa o meu mano Ah, mano Eu vou no bichão aqui, vai, mano Ah, acabou Olha o Tortera, olha o Tortera Ah, se o Tortera é Uuuh Terracosta Mas ele também tem cheiros mestres, tá? Ele é roubado, tá? Mano Carracosta, mano Carracosta Quer ser o pior? É água E metade, não Carracosta 90% do meu time é água É fogo Ah, mas ele é ruim, Trevill Essa coisa é ruim, viu? Ruim? 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 Ele é ruim nada É ruim? Tá, vamos ver quem vai ser o segundo, amigos E vai ser o Chipiro Sou eu? Mano Algo me diz Algo me diz Por algum motivo Que isso aqui é um Coraiton Um Coraiton? Ou pode ser dessa vez o Baskalibur Ah, verdade, Godzilla congelado Mas Ao contrário de todos Eu vou confiar no meu mano Você vai no Kiki Kong desanimado Eu confiarei no meu mano Se ele for um Coraiton Eu vou ficar muito Mas muito triste Mas acho que eu NÃO É isso Não me arrependo Confia Não, não Confia no meu mano Nossa, velho Tá E agora Sobrou pro Trevill O Godzilla congelado Vai lá, Trevill Baskalibur Ah Acertou Tá, legal, mano Vamos então agora Colocar tudo No level 100 Trocar os ataques E bora Fazer a batalha Pra ver quem Teve mais sorte No vídeo Das Kaiju E a primeira batalha Galera Vai ser Eu mesmo Sempre 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 Não gastou Alvinho E Xicrinho Xicrinho Tabaco Esse é meu boss, mano De Criu e Caneco Vamos batalhar agora Nossa, uma música Preparado Xicrinho Preparado Vai 3 2 1 E valendo Mano Esperou Esperou, né Sai daí Xicrinho Acabou Acho que ovo Tá na vantagem Nessa, não é Zúio? Ah Um paralisado E o outro Tá O cara já me deixou Poison, mano Sai daí E Xará, mano Chatão, né Esse Tiranitario não tinha Aquela textura do Godzilla Nem vi, né Nem vi, mano Nem vi mesmo Tá Agora, mano Troca aí, Xará Tira esse negócio aí Vai nada Troca aí, mano Troca aí, mano Troca aí esse aqui Músquetei ainda, mano Músquetei O Titar dele Tá Entra o King Kong, mano Esse é o King Kong, Xará Gostou É o Mecha Mecha King Kong Ah, sai daí, Xará Sai daí Sai daí, Chiquinho, mano Você acha que eu não sei, meu filho? Ah, mano Você acha que eu sou besta? Eu achei que você ia se bufar, mano Ah, vou nada Cara, e se eu falar que eu vou ter que dar uma pelada, Xará Ah, mira É, mira aí É que vale Eu não tenho muito o que bater nesse aí, não, Pera Não, calma Já temos uma chance aqui, calma aí Calma aí Nossa, esse bicho aí, nossa Tá Dei um dano considerável, não morre Tá Eu também gotei Gorila Tactics Que esse bicho aí Não Por que você me deu taunt, Xará? Eu sou só Ué, mano Não sei Eu não sei o meu teste disso Ele é só bater mesmo, mano Não tem nada não É só bater Eu sei lá O que é isso aí Mano, eu sei que ele é água, galera Mas vambora Não é, mato Mas vambora, vambora O que eu tinha que fazer com aquilo ali? Ele já tava fadado à morte Chama no Skar King Chama no Skar King Chama Chama Ele tem aquele escote de osso, mano? Mano, é muito forte Darman, então é muito Mano O que tá triste com a King Mano, meu Deus do céu, véi Ele é muito Muito de faca O objetivo dele é não usar o Mirairo, né? É esse aqui? Será que eu vou fazer aqui? Eu não lembro É esse aqui Nossa, ele é mais sábio do que eu Mano Graças a Deus, mano Meu Deus Nossa, o Heifer é horrível Péssimo Patético, mano Temos que fazer ele usar pelo menos o Mirairo, Xará Pelo amor de Deus Que Pokémon horroroso Já não é? Tá boa Chama no Merremote Ai, o cara tem uma Moutra Que Pokémon horroroso Sai, Xará Sai, Xiteio Não, mata Daí não mata Sai, Xiteio Ai Ai, meu Deus do céu Será que eu não? Não, não Tô vivão, tô vivão Tô vivão, tá Vai, Moutra E a grande Moutra já tá vivona Já viu, meu mano Mini 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 match é Godzilla, Xiquinho Nunca vi, nem quero Já viu, mano? Já viu? Acho que vai dar dano Ah, viu o Havoid Havoid Sai daí, mano Gostou? Sai daí Ai Não sei se vai dar dano Não, não, não Vambora Acabou, perdi, mano Vambora Ah, afinei eu sei o Mirairo, né Ah, afinei Ah, viu o Havoid Xará, fala Só ganhou por causa do Mirairo, Xará Só ganhou por causa do Mirairo Mas eu nem usei o Mirairo Nossa, só ganhou por causa do Mirairo Só ganhou por causa do Mirairo Se não fosse o Mirairo Que feio, hein Eu nem usei o Mirairo Que feio, né Só ganhou por causa do Mirairo Se não fosse o Mirairo É Estou bem, mano Nossa, velho Comecei Legal Nossa, que azar, mano Tchau, Destroya Tá, mano Tá, ele vai embufar a velocidade dele Agora paralisou, né Vai ficar paradinho Paradinho Thunderwavezinho Nossa, olha onde é o ícone do Thunderwave Toma Vambora Chama no Godzilla Chama no Godzilla, Trevinho Vai perder só pro Titar O Godzilla normal é melhor que o Godzilla nuclear Eu acho que voou, mano Vai perder só pro Titar, Trevinho Acho que acabou Acho que acabou, é Acabou sim Aí já era Ai Quatro de vida Não é possível Culpa do Miras, né, mano Será que eu sou mais rápido que ele agora, mano Tá vendo? Oh, paralisou Vambora 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 Mas não vai paralisar de novo Vai paralisar de novo Oh, paralisou, paralisou Nunca, nunca Culpa do Mi Miras, né Culpa do Miras É o Miras, né, mano Nossa, o Godzilla normal levou dois Godzilla especial Nossa, mano Mano, eu quero brincar com esse daqui, mano Nossa, acabou Esse aqui acabou Ai, eu coloquei o ataque errado Não Não Uma pena, eu vim Esse ataque que não era pra estar aqui, galera Não vou utilizar ele, mano Ah Paiê, meu porquinho Vai daqui, Gamera Ah Paiê, meu Pokémon, galera Paiô, né Ah, era pra ter Meteorbinha aqui Nossa Nossa Que pena Esturde 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 é o nome Esturde é o nome da emoção, Trevor Esturde é o nome da... É emoção É nome da emoção, mano Vamos ver o que o Trevor vai usar Ah, ele me usou de Hammer? Não, usado na cómica Ah, eu queria muito teusar, mano Tô triste, mano Que pena Fala muito comigo não, vai, mano Teusar do que, hein? Fala muito comigo não, mano Ah, eu tô muito triste Pô, vai embora E esse não é um Pokémon fake, né, mano Pokémon oscila, né, mano É, mano Por que? É oscila fake, né É, mano Só ganhou por causa do Miras, né, mano Só ganhou por causa do Miras Se não fosse o Miras Se não fosse o Miras Parabéns por ganhar só com o Miras Se não fosse o Miras Parabéns pelo Miras Malgradeio? Parabéns pelo Miras, hein Ele rindo sozinho Ele tá rindo sozinho Faz meia hora, mano O cara é maluco, mano Ele não para de rir Faz dias O cara é coringão, mano É, né, com isso, galera Que eu saio com a vitória No desafio das caixas Nossa